Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fênix Trânsito de Informações. Vejam esta notícia. Sendo derrubados durante a, entre aspas, brincadeira perigosa, que pode causar danos como traumatismo crâniano, paralisia e até levar à morte, como aconteceu com uma jovem no Rio Grande do Norte. É uma brincadeira que pode levar à morte. O chamado desafio da rasteira. Vejam que o jogo acontece em trios e a pessoa que está no meio é derrubada, caindo de costas para o chão e batendo o corpo no solo, recebendo o maior impacto na cabeça e na coluna. A maioria dos jovens não sabem que estão sendo derrubados e os colegas que causam a queda fazem com a intenção de rir do choque. Esse jogo tomou uma proporção tão grande no Brasil que até alguns pais fizeram com seus próprios filhos, só que colocaram um colchão por baixo. Mas, mesmo com esse colchão, com essa proteção, não quer dizer que não pode haver algum problema. O golpe pode causar fraturas e lesões ligamentares na coluna cervical, que podem ter consequências como quadro de dor crônica, hérnia de disco traumática e até mesmo a fraturas com lesão medular parcial ou completa, o que acarretaria na perda definitiva e permanente de movimentos. Além disso, mesmo que não haja sinais imediatos, o choque pode causar hemorragia intracrâniana. Nesse caso, a pessoa pode ficar bem nas primeiras 24 horas e apenas depois sofrer desmaio, confusão mental e até ficar em coma ou morrer se não tiver uma cirurgia feita rapidamente. Fraturas de braço ou de punho também são possíveis, já que a pessoa pode tentar usar essas partes do corpo como apoio durante a queda. E como alertar crianças e adolescentes para que não participem? Por mais desagradáveis que sejam as imagens, é recomendado que os adultos responsáveis por crianças mostrem o vídeo para elas. Se algum amigo propuser a brincadeira, eles já saberão dos riscos. Nem tentar fazer com os outros, nem permitir que os outros façam com ela. Adolescentes geralmente precisam ainda mais conhecer a gravidade da brincadeira, pois costumam considerar que jogos deste tipo não são tão graves. É o que alertam os especialistas. Por conta desta brincadeira, chamada brincadeira da rasteira, um adolescente já morreu aqui no Brasil, no estado do Rio Grande do Norte. Então é um alerta muito grande para os senhores pais ou os senhores responsáveis. Não é à toa que o desafio chamado de quebra crânios ou desafio da rasteira tem preocupado pais de todo o Brasil. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.